E aí galera, beleza? Sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra um vídeo muito maneiro aqui pra vocês Esse daqui é um vídeo onde eu vou mostrar pra vocês esse site aqui, que é o minecraft.dex.org Eles não tão pagando nada, não é patrocínio, nem nada, é só um site que eu queria realmente mostrar pra vocês Porque é muito maneiro, talvez esse esteja saindo como o terceiro vídeo do dia, então Pode ser que tá saindo um vídeo a meio-dia, um vídeo a seis, e eu não sei que horário que tá saindo esse vídeo, tá? Mas enfim, mano, é muito da hora esse site porque você pode fazer a skin que você quiser totalmente, tipo, só você E tem, mano, tem muita coisa aqui, ó, vou mostrar pra vocês Primeiro começa aqui com seu bonequinho todo preto, né, tá aqui ele E aqui você pode ir adicionando camadas, aqui é a camada da base, vamos ver aqui, ó Vamos adicionar uma, não, calma, deixa eu ver aqui, base, beleza A gente vai adicionar um corpo pro nosso personagem, eu vou escolher esse corpo aqui, beleza Agora aqui em face eu vou escolher, dá pra escolher o olho, dá pra escolher a cabeça pronta já Dá pra escolher, tipo, bagulho nada a ver Deixa eu ver o que eu vou escolher aqui, eu vou pegar... Hum, vou pegar esse olho aqui, não, vou pegar esse olho aqui Não, 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 pera, esse daqui, beleza, esse daqui eu acho que ficou legal E aqui em cabelo você pode definir, ó, vou escolher esse cabelo branco aqui, ó Nossa, é logo de um pirata, ficou da hora, hein E aqui em outfit você pode escolher um conjunto de roupa Então fica bem maneiro, deixa eu ver aqui um conjunto de roupa legal Assim, de professor, não, de marinheiro Não, dá pra colocar terno, mano, tem 21 páginas, tipo, véi Você pode pegar aqui e ficar escolhendo brincando daqui por muito tempo, tá ligado? Vou colocar do Steve Que bosta Aí caso você queira deletar, você vem aqui e clica em clear this layer Ó, vou limpar toda a minha personagem Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou mostrar pra vocês, ó, só deixa eu colocar a base aqui nele Ó, não, de cuequinha Vou deixar de cuequinha, não, vou deixar sem cuequinha Vou deixar de cuequinha mesmo Beleza, ó, aqui em extra você pode colocar, tipo assim, só as partes que estão A camisa, tipo, porque aqui ele tem conjunto, né, que é camisa e calça Como você pode ver, se eu clicar ele vai aparecer a camisa e uma calça e já com tênis e tal Aqui não, aqui você pode escolher só a camisa, ó Vou pegar essa camisa aqui pro meu boneco Aí eu venho aqui em calças e... deixa eu ver aqui Calças não, é pernas, né? Deixa eu ver aqui, eu vou escolher Vou colocar... hum... essa calça aqui? Não, vou pôr essa calça aqui Tá bem horrível, mas tudo bem Aí você pode vir aqui em hats, né? E colocar um cabelo diferenciado, tipo uma toquinha, por exemplo, ó Agora eu venho aqui em face e escolhi esse Pronto, fiz um bonequinho aí Tá horrível, tá horrível Mas vocês vão ter, tipo, muito tempo pra ficar aí brincando, tá ligado? Aí vocês podem vir aqui e excluir Ó, por exemplo aqui Aqui eu consigo deixar... tipo assim, ó Eu vou colocar aqui esse daqui Posso colocar um ainda por cima, ó Agora ele tá com toquinha e com a cara de sapo Mas se eu quiser, tipo, jogar a carinha pra cima Agora não vai mais aparecer, entendeu? Então você pode ficar brincando aqui, mano Dá pra fazer muita coisa aqui Eu já fiz muita skin aqui quando eu comecei a jogar Minecraft Não tinha skin nem nada Dá pra colocar um capacete de iron E fica tudo muito bom, véi É um site muito da hora Recomendo pra vocês aí que, sei lá Não quer perder muito tempo fazendo uma skin Quer tentar fazer uma skin da hora E tal Vem aqui, dá uma brincada Vê se consegue fazer uma skin legal Se vocês fizerem uma skin da hora, bonita Me manda lá no meu Twitter Inclusive tá até aqui aberto, ó Meu Twitter E... Manda lá, arroba soufakepdc Você pode ir lá na sua skinzinha Que eu vou tá dando uma olhada lá Vou tá dando a minha opinião Pra ver se ficou bom ou não Ó, vou até... Ó, agora eu vou fazer uma bonequinha de verdade Eu escolhi esse daqui Aqui eu vou pegar esses olhos aqui Que eu já tinha gostado Ó, vou deixar igual eu deixei de primeira Só que aqui Eu vou mudar Eu vou escolher Ó, dá pra pegar tipo assim, ó As paradas que é no... Ó, mano, dá pra ser tipo... Tem tópicos aqui, ó Tipo assim, animal Pronto Agora tudo que aparecer aqui De... Aqui é coisa de animal, ó Virei o Pikachu Virei o Pikachu Ó, Squirtle Mano Muito maneiro, muito maneiro Sério É muito da hora, ó Dá pra escolher os olhinhos e tal Mano, é muito bonitinho Dá pra você fazer um monte de coisa Que isso aqui, ó Dá pra colocar, sei lá É Halloween Vamos ver o que tem de Halloween Dá pra colocar... Nossa, véi Olha que da hora Deixa eu ver Ó, dá pra colocar o cara todo ensanguentado Aí tipo uma roupa por baixo Quer ver? Ó, vou fazer um personagem Vou colocar ele todo ensanguentado Ó, vamos ver Colocar a roupa do Goku aqui Um bonequinho Tá bonitinho? Tá bonitinho agora, ó Nossa, sofreu um acidente de moto Tá ligado? Sei lá, de carro Ó Cara, mano Dá pra você... Ó, coloquei abóbora na cabeça Dá pra fazer o que você quiser Aí depois você só vem aqui Clica aqui Vai baixar a sua skin Vai aparecer como My Skin Você entra no seu Minecraft E põe ela Velho, muito bacana Esse jeito aqui De fazer a sua textura A sua textura não A sua skin Olha isso, véi Tem umas paradas muito bizarras Ó, vou fazer o meu bonequinho, véi E eu quero ver Quem vai fazer o melhor, tá? E depois eu vou até postar no meu Twitter E vou deixar aí na descrição Pra vocês clicarem aí E comentarem no... No... No tweet Como resposta Vocês vão lá e comentam É... O de vocês, beleza? Deixa eu ver aqui Vou escolher uma roupinha Ah... Não, de fazendeiro ou não? Do link Mano, tem muita coisa bacana, véi Tipo, é muita opção Eu fico perdido Isso que eu só tô nas primeiras páginas aqui, né? Eu só tô nas primeiras páginas por enquanto Ainda nem avancei muito Mas eu acho que vai ser um terno Um terno Que vai ser um vovô da hora Aí a gente vem aqui em top E deixa eu escolher algo da hora Hum... Não, vou escolher uma coisa pra cabeça dele Pra cabelo Eu fiz aqui então minha skin de professor Eu vou tirar aqui uma printzinha, ó Vou selecionar Beleza Beleza, salvei a print aqui E vou postar lá no meu Twitter Galera, esse daqui é um vídeo muito rápido Não é um vídeo que é, tipo, pra demorar nem nada do tipo É só pra vocês conhecerem mesmo o site E... Velho, eu acho que isso daqui tá sendo como o terceiro vídeo do dia Eu tô... Eu tô gostando muito de trazer cada vez mais vídeos E eu acho que isso daqui é uma parada que vale a pena gravar Porque é uma parada que é, tipo, da hora E que ninguém mostra, sei lá Tipo, eu descobri esse site e eu vou mostrar pra vocês Se vocês querem mais vídeos assim De site pra fazer skin Site pra fazer capa, adaptifying Site pra, tipo, sei lá Qualquer tipo de coisa Pra fazer textura Eu também conheço Deixe seu like aí embaixo É nóis Valeu, falou e até o próximo vídeo